Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Há mais de 100 anos, quando a indústria automobilística começou a deslanchar, surgiram centenas de marcas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, no setor de caminhões, tivemos um pioneiro carioca. Em 1929, apresentaram o Bandeirante. Era todo fabricado no país. Ao longo das décadas, a maioria dessas empresas desapareceu. Mas agora, com os avanços tecnológicos, as novatas voltaram com tudo. No cobiçado mercado dos Estados Unidos, temos três concorrentes eletrificados, com grandes chances. A Nikola, a Tesla e a Exus. Na Europa, os destaques são os brutos autônomos da Sueca InRide e os modelos elétricos feitos pela inglesa Teva e a espanhola Irizar. Outra marca que está chamando a atenção é a israelense Ri. Criou um caminhão modular e tem fábricas nos Estados Unidos e Inglaterra. Na Ásia, as principais novatas são as chinesas BYD, Jili, GWM e XC-MG. A coreana Hyundai é outra força, principalmente no hidrogênio. Por aqui, também temos novas marcas nacionais chegando, como a Eletra, a Fenemê, que está renascendo eletrificada, a Hightech e a Mileto. Mas nem tudo são flores. Apesar do alto grau de inovação e empenho, o mercado de caminhões é complexo e algumas novatas já faliram. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer, Álvaros e Victor Heinz. Na hora da manutenção, fique com a qualidade e segurança dessa trinca de ases em componentes para transmissão, suspensão, direção e motor. E quem é do trecho já sabe, para rodar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. Sintonia